Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo agora, certamente está como eu, querendo saber como está o Braz nesse período de pandemia. Como todos nós sabemos, faz quatro semanas que o Braz voltou. E eu estava super em dúvida sobre ir fazer minhas compras ou não. E o principal motivo para isso é que eu não encontrava nenhum vídeo no Youtube mostrando como que estava a feirinha na madrugada. Então eu sempre via vídeos para o lado de 5, 6 horas da manhã e aquele movimento muito fraco, fiquei muito em dúvida, mas decidi ir. E como vocês estão vendo agora, vamos acompanhar nesse vídeo, a feirinha na madrugada está a todo vapor, graças a Deus. Então esse vídeo que eu estou mostrando agora, é sobre a minha compra na madrugada. Como vocês podem ver, está com bastante novidade na feirinha da madrugada. Esse vídeo agora, esse começo é 2 e pouca da manhã, por lado de 2 e meia, por aí. E se você está gostando de acompanhar esse vídeo como, mostrando aí como está o Braz, deixe seu like e deixe um comentário, para saber o que, qual a sua dúvida, o que você quer saber, se eu posso te ajudar em alguma coisa, porque realmente eu estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês, como eu precisava de ajuda. E não tive, eu decidi fazer para ajudar vocês. Desculpe pela gravação, é porque a câmera está escondida. Porque como vocês sabem, alguns vendedores não gostam que a gente filme, não gostam de ser filmado, não gostam também que a gente fale o valor das peças. E a intenção do vídeo também não é mostrar de jeito nenhum valor, de nada. É realmente mostrar como está a madrugada no Braz. Então, toda vez que eu paro aí, é porque realmente eu me interessei por alguma peça. Já aconteceu de viajar várias vezes e não gostar do que encontrei no Braz, achar as coisas bem repetidas. Porém, nessa viagem, eu achei realmente que estava com muita novidade, muitas coisas legais. Realmente gostei muito. O que a gente está encontrando mais agora no Braz é conjunto de moletom, conjunto de malha canelada, malha crepe, porque como está bem frio, é o que mais está saindo. Tricô, linho, bastante cardigan, calça leg, calça montaria. E eu vi alguns vídeos falando que as coisas estavam mais caras. Em relação às peças de roupas, eu não achei. Achei que o preço estava basicamente igual sempre esteve. Mas se você está aí no Braz, comprar eletrônico, comprar perfumaria, eu tenho uma notícia não tão legal. As coisas estão um pouco mais caras, R$10, R$15 a mais do que estava antes desse período de pandemia. Essa rua aí, que eu estou andando agora, é em frente ao Azulão. Como vocês podem ver, os shoppings estão todos fechados. Totalmente fechados. Se não me engano, é na região do Paris, em frente ao Azulão. E está com muita coisa diferente da madrugada. Nesse caminho, não está com tanta aglomeração, não. Achei bem tranquilo, poucas pessoas. Dava para andar, né? Tranquilo. Agora, se você é do grupo de risco, eu aconselho não ir. Porque existem momentos que tem sim aglomeração. Eu estou com essa máscara aí, que é uma máscara que a gente pode ficar um pouco mais de tempo com ela, sem trocar, eu estava com essa preocupação de ficar trocando de máscara toda hora. Até nessa troca de máscara, eu fiquei com medo da contaminação. Então, eu decidi ir com essa máscara. No ônibus também, nós somos bem de longe do Braz, não somos do estado de São Paulo. E fomos a viagem inteira com a máscara, tentando ao máximo nos proteger, e proteger também as outras pessoas que estavam no ônibus. A gente não foi a passeio, realmente foi a trabalho. E tinha bastante peças, assim, plus size, com novidade, modinha. Muita coisa legal, gente. Se você está gostando do vídeo, eu sei que eu falo muito, mas deixe seu like, deixe seu comentário. Ah, eu quero saber como que está o preço das peças infantis. Pode perguntar, eu vou estar respondendo para vocês. qualquer dúvida que vocês tiverem e eu puder responder, eu vou estar respondendo. Até sobre as peças que eu comprei, se estão saindo bem. Eu cheguei ontem de viagem, no caso, na quarta-feira, na madrugada. hoje eu coloquei preço, ainda fui para a loja e amanhã eu levo todas as peças. Nesse momento agora, nós estamos entrando em frente ao Volteer Popular e ao Volteer Premium. Como vocês podem ver, a aglomeração realmente estava, assim, lotada. tanto de mercadoria, quanto de pessoas. Foi um momento que eu fiquei, assim, um pouco tensa, um pouco apreensiva, porque realmente estava lotado, a gente não tinha como sair, porque estava lotado também nas calçadas, as calçadas também estão com barraquinhas, né, com peças. Então, olha esse momento, gente, que pavor, vocês não tem noção do meu sentimento nesse momento. Foi realmente, assim, apavorante ver tanta gente junto. Porém, acho que 98% das pessoas estavam com máscaras. Assim, foi raro ver uma pessoa que não estivesse usando máscara. Muitas pessoas também usando nuva, usando essa viseira que está vendendo super lubrais, essa viseira que eu decidi não comprar, porque eu uso óculos, eu não me passa. E o preço dela está variando, assim, 10, 15 reais. Aqui na minha cidade, 38%. Então, eu achei que no Brasil até se estivesse um pouco mais barato, mas não. Está variando entre 10 e 15 reais essa viseira de proteção aí. É interessante para você que não usa óculos e tal, mas para mim, eu vi que não daria certo, então eu preferi não comprar. Gente, olha a quantidade de pessoas. Muita gente nesse momento. Como vocês podem ver ali, em frente ao Valtier Premium. Foi o lugar que mais tinha a volumeração. Era assim, o pico da volumeração foi em frente ao Valtier Premium. Estava realmente lotado. Muita peça de frio mesmo. Muito tricô, moletom, tanto infantil. Eu achei dificuldade de encontrar masculino. Achei poucas peças interessantes no masculino. Essa calça aí eu comprei para a minha loja. Essa calça de fenda. E bombou hoje no Instagram as pessoas perguntando o preço. Então, se você bobo braio, estiver interessado e gostar dessa calça e bater o rosto e se interessar, pode levar. Vai vender super bem. Então, o horário de abertura dos shoppings está sendo às 6 horas. 6 horas em ponto o pessoal fica aí em frente ao shopping. Eu estava às 6 horas em frente ao Valtier Premium que eu queria entrar para tomar café. E foi o horário que abriu. Deu 6 horas abriu. Porém, gente, para mim, felicidade. Uma praça de alimentação gigantesca igual tem o Valtier Premium. estava fechada. Tudo lacrado sem a gente poder sentar. A única coisa que a gente podia fazer é comprar o café, mas não poderia nem ficar lá. Teria que comer assim na rua. Foi bem decepcionante. Eu fiquei um pouco nervosa porque é um horário que eu já estou com fome. Porque eu janto lá para o lado de 10 e pouco na viagem. E aí, a gente fica até essa hora sem comer nada. E é o horário que eu iria para o Valtier para tomar café porque eu sempre tomo lá no último andar. Então, estava desse jeito. Tudo fechado. O horário do shopping fechar são as 4 horas. Deixa eu explicar o negócio. Quando eu entrei para o Valtier Premium mais 6 horas e sair já era que umas 6 horas e meia não tinha mais nada na rua. A feirinha de rua tinha acabado. Desapareceu. E logo depois apareceu os rapas. Os rapas, para quem não sabe, são o pessoal da prefeitura que quem estiver na rua perde tudo. Quer dizer, as pessoas que trabalham, não nós que estamos comprando. Então, eles levam tudo. então, por isso, se você tiver que comprar, vai madrugada dentro. Chegou 2 horas da manhã, já está bombando. Compra até tudo que você achar que estiver precisando, já compra. Não fica tentando correr preço, não vai dar. Nesse período agora, não dá, gente. Não, realmente não dá. Eu deixei para comprar jeans mais tarde e foi assim, desesperador, pensar em ir embora sem trazer o que eu precisava. Então, acaba tudo de feirinha de rua. A partir das 6 horas você já não encontra mais. Então, é por isso que a gente vê esses vídeos mais em 5, 6 horas da manhã e já não tem nada. Como se o Brás estivesse vazio. Tá, a partir de 11 horas eles falam que as lojas vão abrir. Não foram todas as lojas que abriram. Algumas lojas ficaram com uma portinha limitando as pessoas a entrarem. Então, tinha quantidade de pessoas lá dentro. Estava funcionando, porém de porta fechada. E algumas outras sequer abriram. Então, quer fazer compra no Brás com o melhor horário? É a madrugada. É na ferida da madrugada. Né, depois realmente pra você ter ideia a gente saia do Brás antes de 3 e meia ou 2 horas tá fechando o funcionamento tudo e a gente tem que ir embora. Então, pessoal, como vocês podem ver minhas compras são de roupas femininas. A minha lojinha é de roupas femininas. Então, se você quiser ver o que eu comprei e as coisas como estão na minha loja, eu vou deixar o Instagram da loja na descrição do vídeo pra vocês acompanharem aí como que são as peças que eu comprei. Na verdade, eu nunca fiz vídeo no Brás esse nosso primeiro vídeo que realmente foi um vídeo por intenção de ajudar vocês e então perdoe aí o verbo a filmagem é um pouco ruim mas eu tenho certeza que se você tá com vontade de viajar se é de longe como eu esse vídeo vai ajudar muito a vocês muito mesmo vocês podem ver que tá muito lotado eu encontrei t-shirts maravilhosos t-shirts bordadas que eles falam que é t-shirt de luxo né e eu não aguento de comprar mesmo várias coisas e gente olha só dá uma olhadinha no vídeo acompanha comigo bestas nas peças muita coisa legal a t-shirt de jesus a t-shirt de capto todas essas eu eu trouxe pra minha loja todos os shoppings galerias todos que eu consegui entrar todos estavam aferindo da temperatura tirando a temperatura na porta então antes de você entrar ele vai ver a sua temperatura a temperatura álcool em gel praticamente em todos as lojas todas as galerias shoppings estavam também na entrada eu mesmo presenciei uma senhora que estava com temperatura já um pouco elevada ela queria entrar e o segurança não deixou realmente tirou três vezes testava outras pessoas pra tirar dúvidas se fosse era ela ou se podia ser algum erro da máquina não mas era ela ele não deixou ela entrar então dentro do shopping tem esse controle as lojas tem limite tipo assim a G.I.R que é aquele dia do Braz tanto no shopping Valtier Premium quanto na rua que ela abriu uma loja agora na rua pra dar mais assistência aos clientes que não conseguem chegar no horário do shopping na rua é aí a G.I.R aí essa Valtier Premium eu vi um vídeo de uma garota no YouTube que ela me deixou decepcionada dizendo que o Valtier Premium tava praticamente tudo fechado que não tinha nada só que não gente olha aí a G.I.R bombando lotada cheio de produto novo cheio de novidade cada coisa linda assim o shopping do Valtier Premium tá do jeito que ele era não vi diferença nenhuma no Valtier Premium a loja de biju funcionando as lojas todas as outras em volta que são conhecidas todas cheias assim de mercadoria e eu quando vi o vídeo dela eu falei caraca meu Deus acabou o Valtier Premium mas não como vocês tão vendo aí tá bem cheio a G.I.R tava com fila nesse momento já estava consegui entrar pra comprar e assim entra uma quantidade de pessoas sai um entra outro sai um entra outro então nunca fica mais se não me engano mais de sete pessoas dentro ao mesmo tempo sai um entra outro isso aí é pro ano de seis e vinte seis e meia e o Valtier abriu suas portas a seis horas em ponto seis horas eu estava na porra gente olha aí agora a gente dez horas se você tiver dentro do shopping você é convidado a se retirar fecha tudo agora só pra vocês terem uma ideia nós vamos mostrar a praça de alimentação do Valtier Popular como a gente não conseguiu comer do Valtier Premium que é onde a gente tem o costume de tomar café da manhã no último andar a gente decidiu ir no Valtier Popular como vocês podem podem ver por dentro não tinha tantas pessoas mas tudo tranquilo mercadoria tudo cheio tá vendo gente como tá cheio o Valtier Popular muito cheio eu vi eu vi cada vídeo que eu pensei assim meu Deus fechou tudo no Valtier Popular fechou tudo no prêmio mas não claro né gente algumas pessoas tiveram dificuldades mas dizem que acabou tudo fechou tudo graças a Deus que não não foi o caso bastante dinho bastante bijuteria coisa infantil coisa de academia então é isso aí olha aí como tá a praça de alimentação tá com essas faixas aí é impedido que a gente sente nas cadeiras está aí todas e isso o Valtier Premium tá da mesma forma e a única forma de é proibido consumir o consumo de qualquer alimento na praça então a única coisa que a gente pode fazer é comprar e encostar em qualquer cantinho pra comer eu fiquei assim um pouco desesperada porque eu não gosto de ficar assim um café da manhã reforçado que é o que me acorda e aí fica o braço que vocês estão vendo essa decepção que a gente fica assim de ver os outros vídeos é isso que acontece amanheceu acabou tivemos que não se eu digo assim ah você almoça no Valtier Premium almoça no Futebol de Brás não vai rolar pessoal o lugar que nós achamos pra comer foi na rua encontramos uma barraquinha na rua a comida foi maravilhosa não passamos mal então qualquer dúvida gente deixe nos comentários quer saber como que está alguma coisa me pergunto vou estar respondendo qual é o prazer pra vocês isso aí já é pro lado de 10, 10 e meio bem cedo ainda já acabou almoçamos comendo na rua foi isso se você gostou desse vídeo não tem alguma dica se eu falei demais ah fala menos eu vou querer saber qualquer opinião de vocês deixe seu like aí embaixo na descrição do vídeo vai estar o link na minha lojinha se vocês quiserem ir lá olhar as peças que eu comprei vai ser um prazer saber vocês ok dê o seu like e fique aí com esse finalzinho de vídeo da menina Valdier me prendi eu vou te popular desse jeito que tá na manhã amanheceu fica muito parada aí ainda tem algumas coisinhas da rua mas se você for ver que é o Valdier prêmio não tem mais nada o rato passou e o pessoal preferiu recolher as coisas não correu o risco de perder toda a mercadoria né então é isso pessoal um beijo um abraço até a próxima como vocês estão vendo aí no cantinho tem algumas lojas de ruas abertas eu consegui comprar também coisas de casa não pra vender pra mim mesmo em algumas lojas de presentes utensílios domésticos que estavam funcionando mas fora isso a maioria dos comércios fechados